Eu tive o imenso privilégio de, com um dos mais notáveis jornalistas portugueses, o José Solano de Almeida, e com alguém não menos distinto na nossa imprensa, o Joaquim Letria, tentar refundar o espírito da informação de hoje. Estávamos aí nos anos 80 e esta decisão muito polémica e muito corajosa de dar corpo a essa ideia totalmente contracorrente foi tomada pelo José Eduardo Muniz. Eu julgo que nós não o desapontámos nas suas expectativas e creio que ele teve até que lutar bastante para manter o jornal das nove no ar, quando, por exemplo, a redação emancipada como era decidiu mostrar uma cadeira vazia de um ministro das Finanças num governo do professor Cavaco Silva, que tinha decidido, mesmo em cima da hora do jornal, não ir à televisão por não ser conveniente falar. Leram-se as perguntas, mostrou-se a cadeira vazia, que o Manuel Tomás, que em tempos foi também um realizador aqui da SIC e executou em termos cénicos com o brilho que lhe é característico. Depois, quase de surpresa, há Candida Pinto, cuja coragem ninguém pode duvidar. Foi diretora deste canal, da SIC Notícias, e decidiu recuperar o jornal das nove, pedindo-me que lhe voltasse a dar corpo. E foi isto. Foi sempre consciente da herança pesadíssima que eu tinha e da responsabilidade de ser uma espécie de um continuador do trabalho de gente muito válida e empenhada, que eu fui fazendo este Jornal das Nove, dia a dia, tentando dar-lhe aquilo que me ensinaram ao longo destes 40 anos. Desde a SABC em Joanesburgo, onde um dos meus pais, fundadores da profissão, o lendário Brian Silvers, que me dizia que do outro lado do microfone e do outro lado das câmaras há pessoas. Eu nunca me esqueci disso. E as coisas vão mesmo fazendo escola. O espírito da informação 2, o espírito do Jornal das Nove, estará vivo, como brilhantemente o demonstrou no domingo passado José Rodrigues dos Santos, quando deu corpo à realidade de que o jornalismo televisivo não é ser-se um mero suporte para monólogos do que quer que os políticos achem que devem dizer, sem interrupções. Portanto, o espírito está vivo e, obviamente, muito bem entregue na RTP. Claro que este espírito realmente libertário, que presida uma profissão que só atinge os seus níveis de eficácia em afronta de regras e de conveniências. Tudo isto, aqui, foi-me possível exercer só porque o fiz na que, de longe, é a maior obra mediática em Portugal, que é a construção e o sonho do Dr. Francisco Pinto Balsemão. Por escolha dele, dirigi o primeiro jornal a regressar ao universo, ao universo a que tem que pertencer a imprensa livre, que é o setor privado. Eu fui diretor da Capital quando a só jornal a adquiriu. Depois regressei aqui à empresa, neste magnífico sonho concretizado por ele, pelo Emílio Rangel e pelo Nuno Santos, que é a SIC Notícias. A democracia em Portugal não existiria sem esta obra. E é assim que, inspirado nos realmente grandes da nossa profissão, Carlos Cardoso, meu amigo, meu colega na Universidade em Joanesburgo, Ricardo Melo, meu camarada de profissão e causas, que deram a vida pelo relato da verdade, que eu tentei desempenhar o melhor que pude a tarefa que assumi, cumprindo as responsabilidades que me foram sendo confiadas. Como disse Khalil Gibran, May the time of parting be the time of gathering. Não posso sequer tentar enunciar todos os nomes daqueles com quem trabalhei aqui na SIC. Puderei eu ter a bênção de ter mais filhos e filhas? Queria seguramente que fossem como muitos deles. Nunca os esquecerei. Nem a todos vós, que o Brian Silvers me ensinou que estavam mesmo do lado de lá dos microfones e câmaras. Foram as senhoras e os senhores que me permitiram os momentos mais conseguidos e me toleraram os momentos conseguidos, que devem ter sido muitos. Claro que gostava de ficar mais uns dias, mas a verdade é que passados esses dias eu gostaria de ficar outros mais ainda e outros. A sério, eu gostava muito de ter ficado até ao 25 de Abril para poder agradecer a carta que hoje mesmo recebi do Serviço Nacional de Saúde a recordar-me que um filho meu tinha vacinas em atraso. Obrigado, doutor António Arnault, pelo que fez pela nossa terra. Gostava de ter tido aqui no estúdio outra vez o General Lianos e o doutor Mário Soares outra vez e o doutor Jorge Sampaio. Gostava de continuar a conversa que nunca acabou com António Lubantunes e com o José Gil. Gostava de escutar o José Saramago e Carreira das Neves a falarem de Deus. E se tivesse podido ficar até ao 25 de Abril, este 25 de Abril, eu teria repetido esta reportagem filmada pelo Humberto Candeias que fiz com o José Luís Saldanha Sanches no Forte de Peniche em que ele me ensinou o que é lutar por ideais e o que é realmente ter coragem. Bem haja-me por ter estado comigo tantos e tantos anos. Deus abençoou Portugal. Boa noite.